Posso chamar já, produção? Deixa eu chamar logo. Seguinte, vou direto ao vivo, direto do nosso litoral, com o Helder Felipe, que tá aqui no programa da tarde, no EME de Verão. Ele que foi o beneficiado de fazer essa cobertura do litoral, desse litoral maravilhoso. Inclusive, ele me conferenciou que queria participar do quadro Nome do Amor pra conseguir conquistar o coração disso e ele em pessoa. Por esse rapaz é grande. Rapaz, todo mundo quer o Helder. Eu já fiquei sabendo, babado. Eu entrar no ringue aí não dá certo. Rapaz, chegou de campo maior, meu filho. Car de nova no pedaço, as meninas aqui estão loucas. Boa tarde, Helder Felipe! Boa tarde, Helan. Quem acompanha nesse momento o programa da tarde aqui ao vivo pela grandona Rede Meio Norte, você sabe que antes de você, o Yeldson já inventou esse tipo de campanha. A minha filha lidou de Helder Love Felipe, mas seguindo o barquinho, olha só essas imagens incríveis. Direto aqui do nosso litoral, Praia de Atalaia. Temos aí um dos menores litorais do Brasil, porém, com certeza, um dos mais bonitos. São 66 quilômetros e nesse momento várias iniciativas estão sendo realizadas. Trazer práticas esportivas, música boa, divertimento, ensino também para crianças e adolescentes de algumas práticas esportivas. Tudo ao vivo aqui pela Rede Meio Norte. Isso porque amanhã, às 3 horas da tarde, aqui na Rede Meio Norte, você vai poder acompanhar mais uma edição do Meio Norte Verão. É o Meio Norte Verão, direto do litoral do estado. Chegamos ainda ontem e vamos permanecer aqui, fazendo essa cobertura, até domingo pela manhã. Nós já vamos conversar agora com o Rômulo, ele que é... Qual é o dono do grupo? Grupo Jeito Novo. Grupo Jeito Novo lá de Teresina, de onde nós estamos falando com vocês e vai se apresentar daqui a pouquinho no festival Canta Pôr do Sol, dentro da programação do festival Piauí 40 Graus. A expectativa então, Rômulo, boa tarde. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, a todo o convite, pela estrutura, pela organização do evento do Piauí 40 Graus, Canta Pôr do Sol, que pra gente é uma grande expectativa, né? Você ter uma vibe diferente, fazer algo diferente, fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você ama, fazer aquele pagode, ousar de diferente, nessa vibe maravilhosa, nessa praia maravilhosa, com essa organização top de verdade. Vocês vão já se apresentar, quem, por exemplo, estiver agora nos assistindo de Parnaíba, dá tempo de vir. Você de Parnaíba, Luiz Corrêa, que quiser curtir, um pagodezinho, ousar de diferente, vem pra cá, Canta Pôr do Sol, que Jeito Novo já está no palco, fazendo aquele pagode diferenciado. É isso, e aqui um verdadeiro complexo de iniciativas, Erlan, Suiane, Amanda, olha só, aqui o Piauí 40 Graus, nesse outro lado aqui, o Circuito Esportivo de Verão, e já no outro lado, você também vai acompanhar o Open Nordeste de vôlei de praia. Então, a gente vai fazer toda essa transmissão ao vivo amanhã, por volta das 3 horas da tarde. Aqui são várias as iniciativas, o Open Nordeste é organizado pela Biz Entretenimento, as competições que aqui estão sendo realizadas começaram hoje, vão continuar amanhã, serão 10 duplas femininas e 10 masculinas, a premiação chega a 10 mil reais, tem o Circuito Esportivo, é um evento promovido em parceria com a Calor Produções, no caso também, o Piauí 40 Graus, tendo como realização a Secretaria do Turismo do Piauí, enfim, quem estiver nas proximidades, estiver saindo de Teresina ou qualquer cidade vindo para o litoral, programação muito bacana para vir conferir aqui na Praia da Telaia. Quem não puder vir, pode sintonizar na sua televisão, na Grandona, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, eu volto com vocês. Poxa, Helder, obrigado, e olha a imagem linda do nosso litoral, outros estados que me perdoem, mas o nosso litoral é completamente sem dever, essas imagens de drone, acho que até o Danilo que está fazendo essas imagens, não é o Dan? Está fazendo? Olha só essas imagens incríveis de drone, que mostram as belezas aí do nosso litoral. Um abraço, obrigado, um abraço a toda Luiz Corrêa, a Parnaíba, o Danilo mesmo, o Dan que está com as 10 imagens, ele sempre zero defeitos. Dan, bem, voltando aqui porque nós estamos trabalhando, fica um pouco difícil falar sobre isso, e a gente não foi escalado para o Emílio de Verão. Ele está lá na praia. Mas tudo bem. É engraçado que eu não tenho sorte. Antes de eu chegar, antes, o Bom Dia Meio Norte era apresentado de lá, o Vida de Artista, o Super Top e tal, na minha vez, não fazem isso. Não fez, não está vendo? Meu Deus do céu, olha. É sobre...